o salve salve rapaziada beleza hoje a gente vai fazer nossa segunda parte do novo jogo das Sartarugas Ninjas que é o Teenage Mutants Ninja Turtles Mutants em Manhattan já subimos a primeira parte esta é a segunda, vamos escolher as opções aqui vamos formar a equipe vamos para a dificuldade beleza, iniciando vamos fazer a segunda parte maior do que a primeira, porque na primeira foi muito rápido o começo Devemos começar, então? De fato. Isso é ruim, galera. Eu quero dizer, tipo, realmente, realmente ruim. Nunca vi nada assim. É a mesma coisa em toda a cidade. Os tempos primeiros estão caindo de louco. Os tempos primeiros são novamente envolvidos em maldade. Eu não sei se maldade é como eu descrevo algo tão ambitioso, pai. Você está certo, Donatello. Qual a sua motivação, nós somos honores para interceder, meus filhos. Mas nós devemos fazer isso com a maior coragem. Como sempre, nossos inimigos ficam perigosos e imprevisíveis. Sim, eles não são os únicos. Falando de imprevisível, onde está o Mikey? Aqui, cara. Acabou um pão de restante no pão. E eu sou honores para descrever antes de sair. Honores? Oh, por que grita... É apenas pizza, Mike. Vamos lá! Oh! Hum... 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 É o chão! O que diabos estão fazendo aqui? O que diabos estão fazendo aqui? A última eu cheguei, isso foi aqueles pão de perdão de pão de pão de pão. Hum... Loser. Como eu prefiro usar minha cabeça, Minha mente está grita que isso é apenas um precursor para algo maior. E minha mente está grita que é hora de um grande extra-larde com anchovias e sausage. Olhe isso, Mikey. Nós precisamos descobrir o que os pão de pão de pão. Vamos lá. Ok... E vamos para a pancadaria! Não tem muito o que fazer, né? Tem um dançarino na banda aqui, no grupo, no quarteto. Vamos lá! É só espadada! Não tem muito segredo, né? Então é só bater nos caras e ir progredindo na parada. Somos inimigos! Nossa, hein? Como se fosse um especial! Ó! Isso é louco! Nossa! Nossa! Tá até o Breaking, ó! Se liga! Se liga! Se liga! Se liga! Se liga! Dez! Encontre os inimigos É mano, não tem muito o que falar O jogo é só isso aqui É só empatando os inimigos E passando defaz Sem novidades Um jogo de 2016 Com aparência de 2014 2012 Vamos lá Vamos lá 350 dólares Paper one new O foda desse tipo de jogo Vai sempre fazer a mesma coisa Então você enche o saco rápido Pelo menos no meu caso Então você vai sempre fazer isso aqui Matar os caras e continuar passando par Nenhuma novidade Não soubeiro, nada especial Esse é o saco Encontre os inimigos Embaixo tem vários Tem quatro Tem mais aqui Nossa, consegui ver a cidade inteira aqui Você fala muito aí E o bicho está pegando O que que é isso? Um ciclo? Um ciclo? Um ciclo? Ah tá Caraca, tem um cara lá de cima E o bicho está pegando E o bicho está pegando E o bicho está pegando A vantagem das cartarugas, embora sejam cartarugas, você consegue subir dos prédios. Escargulam pra cacete, agora tá até a metralhadora dos caras. Eu achei que só uma espadada já era. Cara, tem muito o que falar do jogo, porque pode jogar o dia inteiro sem a diferença que o dia inteiro. Só vai matar os caras do game league. Essa é muito fácil, tem muito segredo que tem o que fazer, tem o que falar. Você completou mais um dos objetivos, uma das tarefas. Você ganha um valor. E continua. O que é isso lá em cima? Uma espécie de diamante vermelho. Vou voltar. Quando você entra ali no bueiro, você vai lá no Master Splitter. Você consegue se equipar. Mas aí eu edito, eu corto e vou direto no jogo. Mas não tem muito o que fazer. Vai encostar o topo de arma ou pegar alguma coisa. Tem mais inimigos. São pretos. E o foda que você tá matando um, é os outros três. Dependendo de qual personagem você estiver usando. Eles vem te ajudar. E você mata o cara rapidão. O que é isso aqui? Os lasers. Nem sabia se era pra matar esses caras aqui. Tá moscando e te mata. O que você estáна com ficou sob continuada. Emergieron como o jogador da minha ilha. Parece esse time no Jaguar. Fe ora. Todos os malucos? Sumiram? Aqui é pancadaria, pizza pra pizza pra lá. Vamos lá, tomar estrela. Tá bom, agora uma estrela. Então o jogo é basicamente isso, você vai fazer isso o jogo inteiro. Vamos lá no banco. Master Splinter has lots of items ready for you at the lair. Drop by when you get a chance. Guys, with all the info we've gathered, I've been able to pinpoint Bebop's location. He's at the bank, marking it on your tea glass. Thank you, April. Esse bueiro aqui, se você entrar nele, você consegue alterar algumas coisas. Armas. Isso aí também é outro ponto do mapa. Olha a luna. O jogo é muito bonito. Não é foderalho. Não é tão ruim assim, como falam por aí. É nostálgico, né? Pra quem já assiste Star Jarudas Ninja, pra quem já jogou os anteriores. Vamos tirar esses londos aqui. Demorar muito, carregando. Bank falls. Perigo? Que pega. Cadê os malucos? Cadê os malucos? Caraca. Agora sim. Acho que agora o bicho pega. Então vem, Cachorro. Beleza. Bebop! O nosso primeiro mestre. Ele tem que matá-lo. É, a vantagem é como se tem quatro. Os quatro batas. Não, fica até rápido pra matar o cara. Não tem dificuldade nenhuma. O ideal seria que ele fosse um só, né? Quatro contra um não fica fácil. Mesmo assim o Bebop é forte. Não sei o que ele dá pra ele. Eu não estou no mood for games. Mas essa equipe trabalha pra vim. Já era! Já era! Entendeu? Vamos lá! Ei, Bullseye! Isso sentiu bem. Não, tá bom. Às vezes também fica meio confuso. Tem os quatro ao mesmo tempo ali. Eles foram os três lá. Que imbecil. É meio confusão aí, cara. Vamos lá! Vamos lá! Cara, 4 e bateu e o cara não morre! Aquilo que eu estava cansado. Vamos! 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 Olha... Olha... Vi uma serra eletrica, tem uma metralhadora... Eu estava cansado por isso! Ele ainda consegue se defender dos quatro! Traga! O segundo segredo é rápido se consegue matar. Então me bota aqui esse mestre, o primeiro mestre do game. É um pouco mais difícil, dá um pouco mais de ação. Mais uns trocadinhas aqui e ele já era. Então ele ainda era! Está bom! Olha o sangue dele lá em cima! Mesmo assim não é muito forte, hein? Lá em cima! Tem que pegar agora? Os lasers roxos! Já era! Big Bop! O primeiro mestre do game! É isso aí! É isso aí! Stage Clear! Resultado do game. Gameplay um pouco maior do que a gente fez na primeira. A primeira foi bem rápida, acho que em menos de... Acho que foram uns 10 minutos só. Esse aqui a gente vai fazer mais de 20. A história de Big Bokéia. A história de Big Bokéia está errado! Porque o Big Bokéia está o melhor! E aquele pequeno pígico ran... Onde? 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 Onde é? Esse é outro peitoso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí rapaziada, a segunda parte foi finalizada, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos, valeu, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo aí, comente à vontade, até a próxima, tchau!